Capítulo 6 O recital de Lady Bridgerton mostrou ser, decididamente, um evento musical. Esta autora garante que nem sempre essa é a regra nos recitais. A artista convidada era ninguém menos que Maria Rosso, a soprano italiana que fez sua estreia em Londres há dois anos e voltou agora depois de um breve período nos palcos de Viena. Com cabelos volumosos e negros e olhos escuros reluzentes, a senhorita Rosso mostrou ser tão graciosa nas formas quanto na voz. E mais de um, na verdade, mais de uma dúzia dos chamados cavalheiros da sociedade teve muita dificuldade em afastar os olhos de sua pessoa, mesmo depois do fim da apresentação. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown 27 de abril de 1814 Kate soube o minuto exato em que ele entrou na sala. Tentou dizer a si mesma que não tinha nada a ver com uma percepção exaltada do sujeito. Ele era lindo e isso era um fato, não uma opinião. Kate tinha certeza de que todas as mulheres tomavam conhecimento de sua presença imediatamente. Ele chegou atrasado. Só um pouco. A soprano ainda não tinha avançado muito na apresentação, mas atrasado o suficiente para tentar não fazer barulho ao se sentar em uma cadeira na primeira fila, perto da família. Kate permaneceu imóvel em seu lugar na parte de trás, quase certa de que ele não a vira ao se acomodar para assistir à apresentação. Não olhara na direção dela. E, além disso, várias velas tinham sido apagadas, deixando a sala banhada por um brilho pálido e romântico. As sombras, de certo, obscureciam seu rosto. Kate tentou se concentrar na senhorita Rosso durante toda a apresentação. Não adiantou muito, porém, porque a cantora não tirava os olhos de Lord Bridgerton. De início, Kate pensara que o fascínio da mulher pelo Visconde fosse fruto de sua imaginação. Mas, no meio da performance, não teve mais como duvidar. Maria Rosso estava fazendo ao Visconde um convite com os olhos. Kate não sabia por que isso a incomodava tanto. Afinal, era apenas mais uma prova de que ele era o libertino que ela sempre soubera que era. Devia se sentir orgulhosa, vingada. Em vez disso, tudo o que sentia era decepção. Experimentava uma sensação aguda, incômoda em seu coração, que a fazia afundar um pouco na cadeira. Quando a apresentação acabou, ela não pôde deixar de notar que a soprano, depois de receber os aplausos da forma mais graciosa, caminhou descaradamente até o Visconde e lhe ofereceu um daqueles sorrisos sedutores que Kate nunca aprenderia a dar, mesmo que uma dúzia de cantoras de ópera tentasse lhe ensinar. Não havia como confundir o que a cantora queria dizer com aquele sorriso. Por Deus! O sujeito nem precisava ir atrás das mulheres. Elas praticamente caíam a seus pés. Era nojento. Muito nojento. Ainda assim, Kate não conseguia parar de olhar. Lord Bridgerton dirigiu à Senhorita Rosso, um daqueles seus meios sorrisos misteriosos. Então esticou a mão e colocou um cacho dos cabelos negros atrás da orelha dela. Kate estremeceu. Ele tinha se inclinado e murmurava algo em seu ouvido. Kate sentiu as próprias orelhas esticando-se na direção deles, embora fosse obviamente impossível ouvir qualquer coisa daquela distância. Mas, ainda assim, era um crime ser tão curiosa. E... Por Deus! Será que ele tinha beijado o pescoço dela? Por certo não faria algo assim na casa da própria mãe. Bem, ela sabia que a casa Bridgerton pertencia tecnicamente a ele. Mas a mãe morava ali, bem como muitos de seus irmãos. Na verdade, o sujeito deveria ter um pouco mais de consideração. Algum decoro na presença da família não seria demais. Kate? Kate? Fora um beijo breve. Apenas uma roçada dos lábios leve como pena sobre a pele da senhorita Rosso. Mas, ainda assim, um beijo. Kate? Ela deu um pulo quando girou na cadeira para encarar Mary, que a observava com uma expressão irritada. pare de olhar para o visconde. Sussurrou a madrasta. Eu não estava olhando para ele. Ora, está bem. Eu estava. Mas você viu? Cuxichou Kate. É um descarado. Ela virou a cabeça para ele, que ainda flertava com Maria Rosso, e, obviamente, não se importava com os olhares que a traía. Mary ficou bem séria e, então, disse Tenho certeza de que o comportamento dele não é problema nosso. Claro que é problema nosso. Ele quer se casar com Edwina. Não sabemos se isso é verdade. Kate lembrou-se de suas conversas com Lord Bridgerton. Eu diria que há uma grande probabilidade de ser. Bem, pare de vigiá-lo. Com certeza ele não quer nada com você depois do fiasco do Hyde Park. Além disso, há um bom número de cavaleiros disponíveis aqui. Você faria um bem enorme se parasse de pensar em Edwina o tempo todo e começasse a olhar ao redor. Kate sentiu os ombros se arquearem. A mera ideia de tentar atrair um admirador era desgastante. Todos queriam Edwina, de qualquer forma. E mesmo que ela não estivesse nem um pouco interessada no visconde, se incomodou ao ouvir Mary dizer que tinha certeza de que ele não queria nada com ela. Mary agarrou o braço da enteada com uma firmeza que não dava abertura a nenhum protesto. Vamos, Kate. Falou em voz baixa. Vamos cumprimentar nossa anfitriã. Kate engoliu em seco. Lady Bridgerton? Ela teria que falar com Lady Bridgerton? A mãe do visconde? Já era difícil acreditar que uma criatura como ele tivesse uma mãe. Contudo, educação era educação. E por mais que Kate quisesse se dirigir ao saguão e sair dali, sabia que devia agradecer à anfitriã por preparar uma apresentação tão agradável. E fora mesmo agradável, ainda que relutassem a admitir, especialmente pelo fato de a mulher em questão estar pendurada no visconde, Maria Rosso tinha a voz de um anjo. Conduzida com determinação por Mary, Kate chegou à frente do salão e aguardou a vez de cumprimentar a viscondessa. Ela parecia uma mulher adorável, com cabelos louros e olhos claros, e muito baixinha para gerar filhos tão altos. O falecido visconde devia ter sido um homem grande, concluiu. Enfim, elas chegaram à frente da pequena multidão e Lady Bridgerton segurou a mão de Mary. Senhora Sheffield falou com a voz branda. Que prazer vê-la mais uma vez. Gostei tanto do nosso encontro no baile de Hardside na última semana. Fico muito feliz que a senhora tenha aceitado meu convite. Nem sonharíamos em passar a noite em outro lugar. Retrucou Mary. Gostaria de lhe apresentar minha filha. Ela apontou para Kate, que deu um passo à frente e inclinou-se numa mesura respeitosa. É um prazer conhecê-la, senhorita Sheffield. Disse Lady Bridgerton. Sinto-me igualmente honrada. Respondeu Kate. Lady Bridgerton fez um gesto para uma jovem a seu lado. E essa é minha filha, Eloise. Kate sorriu de modo afetuoso para a garota, que parecia ter a idade de Edwina. Os cabelos eram da mesma cor dos de seus irmãos mais velhos. E o rosto estava iluminado por um sorriso largo e simpático. Kate gostou dela de imediato. Como vai, senhorita Bridgerton? Falou Kate. É sua primeira temporada? Eloise assentiu. Oficialmente, deveria ser apenas no ano que vem, mas minha mãe me permitiu participar de alguns eventos aqui na casa Bridgerton. Que sorte a sua! Comentou Kate. Eu adoraria ter ido a algumas festas no ano passado. Nesta primavera, quando cheguei a Londres, tudo era tão novo. Minha cabeça dá um nó só de tentar lembrar o nome de todos. Eloise sorriu. Na verdade, minha irmã Daphne debutou há dois anos e descreveu a tudo e a todos com tantos detalhes que sinto como se já conhecesse praticamente todo mundo. Daphne é sua filha mais velha? Perguntou Mary a Lady Bridgerton. A viscondessa assentiu. Casou-se com o duque de Hastings no ano passado. Mary sorriu. A senhora deve ter ficado encantada. De certo que sim. Ele é um duque e, mais importante, é um bom homem que ama minha filha. Espero apenas que meus outros rebentos tenham casamentos tão maravilhosos quanto o dela. Lady Bridgerton inclinou a cabeça levemente para o lado e virou-se para Kate. Ouvi dizer, senhorita Sheffield, que sua irmã não pôde vir esta noite. Kate tentou conter um gemido. Era evidente que Lady Bridgerton já imaginava Anthony e Edwina caminhando para o altar. Infelizmente, ela pegou um resfriado na semana passada. Nada sério, espero. Disse a viscondessa para Mary, num tom de mãe para mãe. Não, de forma alguma. Respondeu Mary. Na verdade, ela está quase curada, mas achei que deveria convalescer por mais um dia antes de sair ao ar livre. Não seria bom ter uma recaída. Não, claro que não. Lady Bridgerton fez uma pausa e, em seguida, sorriu. Bem, é uma pena. Eu estava ansiosa para conhecê-la. Edwina, não é? Kate e Mary a sentiram. Ouvi dizer que ela é adorável. Ao mesmo tempo que Lady Bridgerton dizia essas palavras, lançava um olhar para o filho que flertava enlouquecidamente com a cantora de ópera italiana e franzia a testa. Kate sentiu um embrulho no estômago. De acordo com os números recentes do Whistledown, Lady Bridgerton estava em uma missão para casar o filho. E, embora o Visconde não parecesse o tipo de homem que satisfizesse a vontade da mãe ou de qualquer pessoa, aliás, Kate tinha a sensação de que a senhora conseguiria exercer alguma pressão se quisesse. Após alguns instantes conversando sobre amenidades, Mary e Kate deixaram Lady Bridgerton à vontade para cumprimentar o restante dos convidados. Em pouco tempo, a senhora Featherington, que como mãe de três filhas solteiras sempre tinha muito a dizer a Mary sobre uma ampla variedade de assuntos, se aproximou das duas. Mas enquanto a mulher gorducha avançava na direção delas, seus olhos pousaram em Kate. Kate, na mesma hora, começou a avaliar possíveis rotas de fuga. Kate! gritou a mulher, havia muito ela se considerava íntima dos Sheffields. Que surpresa vê-la por aqui e por que razão, senhora Featherington? Indagou Kate, confusa. Com certeza você leu o Wasteldown de hoje. Kate sorriu sem graça. Ou fazia isso ou se encolhia. Ah, a senhora se refere ao pequeno incidente envolvendo o meu cachorro? A senhora Featherington ergueu as sobrancelhas. Pelo que ouvi dizer, foi mais que um pequeno incidente. Não foi nada demais. Retrucou Kate com firmeza, embora para dizer a verdade achasse difícil não rosnar diante daquela mulher indiscreta. E devo dizer que fiquei ressentida com Lady Wasteldown por se referir a Newton como um cão de raça indeterminada, pois saiba a senhora que ele é um corje de raça pura. Isso era o menos importante, comentou Mary, enfim tomando a defesa de Kate. Fico surpresa que merecesse uma menção na coluna. Kate ofereceu à senhora Featherington o sorriso mais brando que pôde, plenamente consciente de que ela e a madrasta mentiam. Afogar Heduina e quase afogar Lord Bridgerton no lago Serpentine não era um pequeno incidente. Mas se Lady Wasteldown não fora capaz de narrar todos os detalhes, com certeza Kate não iria preencher as lacunas. A senhora Featherington abriu a boca e inspirou de forma brusca, o que queria dizer que ela estava se preparando para um longo monólogo sobre a importância do bom comportamento. Ou das boas maneiras ou de uma boa criação ou do bom qualquer que fosse o assunto do dia. Por isso, Kate se apressou em perguntar Posso pegar uma limonada para as senhoras? As duas matronas disseram que sim e agradeceram, então Kate se afastou. Ao retornar, porém, sorriu de modo inocente e disse Mas, como só tenho duas mãos, agora tenho que voltar para pegar um copo para mim. E desapareceu. Parou por alguns instantes na mesa de limonada para o caso de Mary estar olhando. Em seguida, saiu quase correndo da sala em direção ao corredor, onde afundou em um banco acolchoado a cerca de 10 metros do salão de música ansiosa por um pouco de ar. Lady Bridgerton deixara abertas as portas duplas que davam para o pequeno jardim nos fundos da casa, mas havia tantas pessoas lá dentro que o ar estava sufocante mesmo com a leve brisa vindo de fora. Ela continuou sentada por vários minutos, mais que satisfeita pelo fato de os outros convidados não terem decidido espalhar-se no corredor. Mas então ouviu uma voz específica erguer-se um pouco acima do barulho da multidão, seguida por uma gargalhada melodiosa. E Kate percebeu com horror que Lord Bridgerton e a futura amante estavam prestes a deixar o salão de música e ir para o corredor. Ah, não! Gemeu, tentando manter a voz baixa. A última coisa que queria era que o Visconde deparasse com ela sentada sozinha. Sabia que estava ali por opção, mas provavelmente ele pensaria que ela havia fugido da multidão por ser um fracasso social e pela alta sociedade compartilhar a mesma opinião a seu respeito, que ela era uma ameaça impertinente e pouco atraente à sociedade. Ameaça à sociedade? Kate trincou os dentes. Levaria um longo, longo tempo até que ela o perdoasse por isso. No entanto, estava cansada e sem a menor vontade de lidar com ele naquele momento. Por isso, ergueu as saias alguns centímetros para evitar tropeçar e caminhou depressa para o vão da porta próximo ao banco. Com um pouco de sorte, o visconde e a amante passariam sem vê-la e ela poderia voltar correndo para o salão de música sem que tivessem percebido sua ausência. Kate lançou um olhar à sua volta ao fechar a porta. Havia um lampião aceso sobre a escrivaninha e, enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão, ela percebeu que estava em um tipo de escritório. As estantes estavam cheias de livros, embora não em número suficiente para ser a biblioteca dos Bridgertons e a sala era dominada por uma enorme escrivaninha de carvalho. Havia papéis no topo de pilhas organizadas e uma pena e um vidrinho de tinta ainda se encontravam sobre a mesa. Claramente aquele escritório era ousado de verdade. Alguém realmente trabalhava ali. Kate foi até a escrivaninha, vencida pela curiosidade, e percorreu os dedos de forma indolente pela borda de madeira. O ar ainda conservava um leve odor de tinta e talvez uma sugestão de fumaça de cachimbo. No fim das contas, concluiu, era uma sala adorável, confortável, e prática. Uma pessoa poderia passar horas a fio ali em contemplação preguiçosa. No entanto, mal Kate se apoiara na escrivaninha, saboreando a tranquilidade da solidão. Houve um som terrível, o clique de uma maçaneta. Com um arfar frenético, meteu-se embaixo da mesa, espremendo-se no espaço cúbico vazio e agradecendo aos céus pelo fato de a escrivaninha ser completamente sólida. e não o tipo que se apoia sobre quatro pernas frágeis. Mal conseguindo respirar, aguçou os ouvidos. Mas eu tinha ouvido que este seria o ano em que enfim veríamos o famoso Lord Bridgerton cair nas garras do casamento. Era uma voz feminina cadenciada. Kate mordeu o lábio. Era uma voz feminina cadenciada com o sotaque italiano. E onde você ouviu isso? Era a voz inconfundível do Visconde, seguida de outro clique terrível da maçaneta. Kate fechou os olhos em agonia. Ela estava presa no escritório com um casal de amantes. Nada podia ser pior que aquilo. Bem, ela poderia ser descoberta. Isso seria muito pior. Engraçado como não a fazia se sentir muito melhor sobre sua situação. Toda a cidade está comentando o milorde. Retrucou Maria. Todos dizem que você decidiu sossegar e escolher uma noiva. Fez-se silêncio. Mas Kate podia jurar que ouvira o Visconde dar de ombros. Então escutou alguns passos que provavelmente aproximaram ainda mais os amantes e ele murmurou. Talvez seja verdade. Você está partindo meu coração, sabia? Kate achou que poderia vomitar. Ora vamos, doce senhorina. O som de lábios sobre pele. Nós dois sabemos que seu coração é imune a qualquer de minhas maquinações. Em seguida ouviu-se um rumor que Kate interpretou como o som de Maria se afastando do Visconde e olhando para ele como se dissesse mas não estou inclinado ao namorico milorde. Não procuro um casamento. É claro, isso seria uma grande tolice. No entanto, quando eu escolher um protetor será, por assim dizer, por um longo tempo. Passos Talvez Bridgerton estivesse diminuindo novamente a distância entre eles. A voz dele era baixa e rouca ao dizer Não vejo problema algum, mas sua esposa pode ver. Bridgerton deu uma risadinha. A única razão para desistir de uma amante é apaixonar-se pela esposa. E como não pretendo escolher uma esposa pela qual me apaixone, não vejo razão para me privar dos prazeres de uma mulher adorável como você. E você quer se casar com Edwina? Kate precisou se esforçar para não gritar. Na verdade, se ela não estivesse agachada feito um sapo com as mãos ao redor dos tornozelos, talvez emergisse debaixo da mesa como uma das erinhas e tentasse matar aquele homem. Logo escutou alguns sons ininteligíveis que pediu encarecidamente que não fossem o prelúdio de algo mais íntimo. Após um momento, porém, ouviu a voz do visconde com clareza. Você quer beber alguma coisa? Maria murmurou que sim e o passo firme de Lord Bridgerton ecoou pelo chão, aproximando-se cada vez mais até que... Ah, não! Kate entreviu o decantador apoiado no peitoril, localizado diante de seu esconderijo sobre a escrivaninha. Se ele mantivesse o rosto virado para a janela enquanto servia o líquido, ela poderia não ser descoberta, mas caso ele se virasse ao menos um pouquinho... Ela ficou paralisada, completamente paralisada, sem respirar, com os olhos arregalados e sem piscar. Será que as pálpebras poderiam fazer algum som? Ela observou, totalmente horrorizada, Lord Bridgerton entrar em seu campo de visão. O corpo atlético exibido para sua apreciação de modo surpreendente daquele local privilegiado no chão. Os copos tiniram baixinho quando ele os apoiou no peitoril. Em seguida, o visconde retirou a rolha do decantador e serviu dois dedos de um líquido âmbar em cada um dos recipientes. Não se vire, não se vire. Está tudo bem? Perguntou Maria. Tudo ótimo. Respondeu ele, embora parecesse um pouco distraído. Ergueu os copos, murmurando baixinho para si mesmo ao se virar devagar. Continue andando, continue andando. Se ele se afastasse ao mesmo tempo que dava meia volta, caminharia até Maria e ela estaria segura. Mas se desse meia volta e então andasse, Kate estaria acabada. E ela não duvidava que ele a mataria. Na verdade, estava até surpresa pelo fato de não ter tentado na semana anterior as margens do Largo Serpentine. Lentamente, ele deu meia volta. Então, virou-se de novo e não caminhou. Nesse momento, Kate tentou pensar em todas as razões pelas quais morrer antes de chegar aos 21 anos não seria algo tão ruim. Antony sabia muito bem porque havia levado Maria Rosso ao escritório. Sem dúvida, nenhum homem de sangue quente estaria imune aos encantos dela. Seu corpo era exuberante, sua voz era inebriante e ele sabia, por experiência própria, que seu toque era igualmente poderoso. Porém, mesmo ao ver os cabelos escuros sedosos e os lábios cheios e carnudos, mesmo quando seus músculos se retezaram ao recordar-se de outras partes cheias e carnudas do corpo dela, ele sabia que a estava usando. Não se sentia culpado por usá-la para o próprio prazer. Nesse sentido, ela fazia o mesmo com ele, e ao menos seria recompensada por isso, pois ele lhe presentearia com joias e uma mesada trimestral, além do aluguel de uma suntuosa residência numa parte elegante, mas não elegante demais da cidade. Não, ele se sentia desconfortável, frustrado, como se quisesse socar uma parede de tijolos. Era porque estava usando Maria para tirar a maldita Kate Sheffield de sua mente. Ele não queria acordar com uma ereção e sofrendo mais uma vez. Pretendia mergulhar em outra mulher, até a lembrança do sonho se dissolver e desaparecer de sua mente. Porque Deus sabia que ele nunca concretizaria aquela fantasia erótica. Nem mesmo gostava de Kate Sheffield. A ideia de se deitar com ela fazia com que ele começasse a suar frio, ainda que lhe despertasse uma onda de desejo. Não, aquele sonho só se tornaria realidade se ele estivesse com a sanidade comprometida e ela também. E quem sabe eles tivessem ido parar em uma ilha deserta ou fossem ser executados na manhã seguinte ou... Anthony estremeceu. Simplesmente não havia meios de aquilo acontecer. Mas que diabos! Aquela mulher só podia tê-la enfeitiçado. Não poderia existir outra explicação para o sonho. Não, o pesadelo. E além disso, mesmo agora, ele podia jurar que sentia o perfume dela. Era uma combinação enlouquecedora de lírios e sabonete. O cheiro inebriante que invadira suas narinas no Hyde Park na semana anterior. Ali estava ele, servindo um copo do mais refinado uísque a Maria Rosso, uma das poucas mulheres que ele conhecia capaz de apreciar um uísque refinado e a embriaguez diabólica que se seguia e tudo que sentia era o maldito perfume de Kate Sheffield. Ele sabia que ela estava na casa dele e ele seria capaz de matar a mãe por isso. Mas aquilo era ridículo. Está tudo bem? Perguntou Maria. Tudo ótimo. Respondeu Anthony e sua voz soou tensa aos próprios ouvidos. Ele começou a murmurar algo que sempre fazia para relaxar. Deu meia volta e começou a avançar. Maria esperava por ele afinal. Mas sentiu de novo o maldito perfume. Lírios. Podia jurar que eram lírios. E sabonete. Os lírios eram intrigantes, mas o sabonete fazia todo sentido. Uma mulher prática como Kate Sheffield se lavaria com sabonete. Seu pé hesitou em pleno ar. E o passo seguinte foi curto. Ele não podia evitar o cheiro e tornou a se virar, enquanto o nariz instintivamente conduzia seus olhos em uma direção onde ele sabia que não poderia haver lírios, embora o perfume ainda estivesse ali, contrariando todas as possibilidades. Então ele a viu, de baixo da mesa. Era impossível. Sem dúvida, era um pesadelo. Se fechasse os olhos e os abrisse em seguida, ela desapareceria. Ele piscou, mas ela continuou lá. Kate Sheffield, a mulher mais enlouquecedora, irritante e diabólica de toda a Inglaterra, estava agachada como um sapo debaixo de sua escrivaninha. Ele não soube como não derramou o uísque. Seus regalou os olhos de pânico e terror. Ótimo, pensou ferozmente. Ela deveria ficar assustada. Ele ia arrancar a maldita pele dela. Que diabo ela estava fazendo ali? Afogá-lo na água suja do lago Serpentine não tinha sido suficiente para aquele espírito sedento de sangue? Será que ela não estava satisfeita com as tentativas de impedir que ele cortejasse a irmã? Precisava espioná-lo também? Maria disse baixinho caminhando até a escrivaninha e pisando na mão de Kate. Não foi um pisão forte mas ele a ouviu dar um gritinho abafado. Isso lhe deu uma imensa satisfação. Maria repetiu lembrei-me de repente de um assunto de negócios urgente que deve ser resolvido imediatamente. Hoje é noite? Indagou ela parecendo desconfiada. Temo que sim. Maria piscou. Você acabou de engasgar? Não. Mentiu Anthony tentando não gaguejar. Kate retirara a luva e passara a mão ao redor do joelho dele cravando-lhe as unhas através da calça direto na pele com força. Ao menos ele achou que fossem as unhas poderiam ser os dentes. Você tem certeza de que não há nada errado? Insistiu Maria. Absolu. Qualquer que fosse a parte do corpo que Kate estivesse enfiando em sua perna afundou-se um pouco mais. Tá. A última sílaba saiu mais como um uivo e ele levou o pé à frente encostando em algo que suspeitou ser a barriga dela. Normalmente Anthony morreria antes de bater em uma mulher, mas aquele parecia um caso excepcional. Na verdade ele não deixou de sentir certo prazer ao chutá-la enquanto ela estava abaixada. Afinal, Kate estava mordendo a perna dele. Permita-me levá-la até a porta. Disse a Maria, balançando a perna para que Kate soltasse seu tornozelo. Mas os olhos da cantora demonstravam curiosidade e ela deu alguns passos para frente. Anthony? Tem algum animal debaixo da sua escrivaninha? Ele deu uma risada. Pode-se dizer que sim. Kate enfiou o punho no pé dele. É um cachorro? Antony pensou seriamente em responder que sim, mas nem ele era tão cruel. De certo, Kate apreciou sua consideração, pois soltou a perna dele. O visconde aproveitou a oportunidade e saiu depressa de trás da escrivaninha. Seria imperdoável se eu acompanhasse apenas até a porta e não até o salão de música? Perguntou, caminhando ao lado de Maria e segurando seu braço. Ela riu, um som baixo e exuberante que deveria tê-lo seduzido. Sou uma mulher adulta, milord. Acredito que posso percorrer sozinha pequenas distâncias. Você me perdoa? Ela passou pela porta que ele mantinha aberta para ela. Imagino que nenhuma mulher viva poderia negar-lhe perdão diante desse sorriso. Você é uma mulher muito especial, Maria Russo. Ela voltou a rir, mas, pelo visto, não tão especial assim. Ela flutuou para fora do escritório e Anthony fechou a porta com um baque decidido. Então obedeceu a seu diabinho interior, girando a chave na fechadura e depois guardando-a no bolso. Muito bem. Rugiu ele, eliminando a distância até a escrivaninha com quatro passos longos. Saia daí. Kate não se moveu rápido o suficiente. Então ele estendeu a mão, agarrou-a pelo braço e a pôs de pé. Explique-se. Sibilou. As pernas dela praticamente travaram quando o sangue voltou a circular nos joelhos, que tinham ficado dobrados por quase quinze minutos. Foi um acidente. Falou, agarrando-se à beirada da escrivaninha para não cair. É engraçado como essas palavras parecem sair de sua boca com uma frequência assustadora. É verdade! Protestou ela. Eu estava sentada no corredor e... Ela engoliu em seco. Ele dera um passo à frente e agora se encontrava muito perto. Eu estava sentada no corredor. Repetiu e sua voz parecia um chiado rouco. Então ouvi-se aproximando. Só queria tentar evitá-lo. Então invadiu meu escritório. Não sabia que era seu escritório. Eu... Kate respirou fundo. Ele se aproximara ainda mais e as lapelas justas e amplas estavam agora a apenas alguns centímetros do corpete do vestido. Ela sabia que a proximidade era proposital, que ele queria intimidá-la e não seduzi-la, mas isso não acalmava as batidas frenéticas de seu coração. Acho que talvez a senhorita soubesse, sim, que este era meu escritório. Murmurou ele, enquanto o dedo indicador percorria a lateral do queixo dela. Talvez não estivesse procurando me evitar, afinal. Kate engolia em seco convulsivamente, sem nem ao menos tentar manter a compostura. Hum? O dedo dele deslizou pela linha do queixo. O que me diz disso? Kate entreabriu os lábios, mas não poderia ter dito nada, nem que sua vida dependesse disso. O Visconde não estava usando luvas, devia tê-las tirado durante o encontro com Maria, e o toque da pele dele na sua era tão poderoso que parecia controlar todo seu corpo. Kate respirava quando ele fazia uma pausa e parava de respirar quando ele se movia. Não tinha dúvida de que seu coração batia no mesmo ritmo do pulso dele. Talvez? Sussurrou ele tão próximo agora que sua respiração beijou os lábios dela. A senhorita desejasse outra coisa. Kate tentou balançar a cabeça, mas seus músculos se recusaram a obedecer. Tem certeza? dessa vez sua cabeça atraiu e balançou um pouco. Ele sorriu e ambos souberam que ele havia ganhado. tchau. 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 Obrigado.